Fermeza, depois de um ano aí, sem gravar vídeo pra vocês no canal, tô de volta aí, primeiro vídeo do ano, 2018, né? Vamos voltar com o canal com tudo, e como primeiro vídeo, vamos fazer um unboxing do Playstation Fat, tá? O Playstationzinho grandão, sem ser o pequenino que eu já fiz um vídeo aqui, ó, se não me engano, deve ter no canal aí, vocês procuram. Vamos fazer um unboxing dele aqui, do console em si, logicamente que já foi aberto, né, o programa antigo, console de 94, foi lançado dia 3 de dezembro, no Japão, foi um grande sucesso esse console aqui em si, vendeu mais de 103 milhões de unidades, tá? E é um console, né, de muitas gerações, da galera de 1990, né, galera que pegou essa geração de console, não foi minha época, mas quem dera. Aqui tem os jogos do console, né, os exclusivos dele, os jogos que fizeram mais sucesso, né, de época, os jogos dele em si, o Crash, o Gran Turismo, o Silent Hill, jogo, dentre outros aí, NFL, é, o jogo de, de Baseball, esqueci o nome desse jogo aqui, mas tem um monte aí, galera, é, aqui tem os dados do console, né, de, acho que é de, ficha técnica, ficha técnica dele, ele foi o primeiro console, né, rodar gráficos reais, é 3D, é, aqui na frente nós temos o conteúdo do console, né, vem o vídeo do console, logicamente, o controle, a versão mais nova do controle, né, que vinha com os analógicos, a primeira versão do controle dele, vinha sem, os analógicos aqui, tá, tá, na, na caixa, que o meu colega trouxe, aí aqui do lado, ó, mostra o conteúdo, mostra o que aqui vem, vem o console, o cabo, um controle analógico, cabo AV, cabo de fonte, e os documentos do controle, os cabinhos aqui, ó, cabo de vídeo, força, é, tem aqui do lado aqui, ó, os acessórios do console, eu vou mostrar pra vocês, ó, o controle dele é o primeiro, a primeira manete do console, né, sem os analógicos, ó, segunda versão dele veio com os analógicos, o Mario Card, o mouse que era para alguns jogos, não é para a internet, é, adaptador para multi, é controles, é, se vocês acharam que eu não sei o que que é, galera, mas esse aqui é o de vídeo, de vídeo dele, o S-vídeo, o cabo AV, o RCA, adaptador RCA, e o adaptador AV aqui no, no fundo, ó, vou chegar mais perto pra vocês aí, vocês estão vendo aí, suave, vamos virar a caixa aqui, mostrar o console, a caixa tá bem, tá bem velhinha já, não ligue muito pra isso não, o console já é muito de idade, ó, aqui temos um controle, controle, outro controle, e temos o memory card de cara, deixa a caixa aqui, espera aí, de canto, aqui ó, deixa eu abrir aqui, espera aí, deixa eu enrolar esses controles aqui, os fios e, ó, que eu falei lá pra vocês, a primeira versão do controle veio assim, sem os analógicos, tá, veio liso o controle, só os gatilhos aqui atrás, tá, os botões, é, vamos comparar depois o controle do Playstation 2, depois, o, o, o FET, com, o, o, desse console do Playstation, também pode ser chamado de FET, vou colocar aqui embaixo, deixa eu ser daqui aqui de lado, vamos pegar o, o que realmente interessa, né, que é o console, lá dentro, ó, um bichão ali, ó, tem coisa aqui, aí, temos um jogo, original, Colin McRae, de Ralee, de Ralee, Ralee, sei lá, mas não manja dos inglês, deixar aqui de lado, papelzinho, aqui tem o disco, ó, do jogo, manualzinho, um card do jogo, cartão aqui, não sei de que, do Japão, gente, ó, manualzinho, todo é colorido, as instruções do jogo, pistas, nossa, que fera, legal, ó, Nova Zelândia, muito bacana, vou colocar isso aqui, aqui dentro, diz que aparece até um vinil, galera, se liga, bacana, mas ali, vinilzinho, desculpa, massa, fechar aqui, nós podemos pegar o console, calma, fechar direitinho, pronto, a câmera tem uma tremida, que mal saia, tem mais coisa aqui, peraí, peraí, vou tirar o console aqui, Jesus, esse bichinho é pesado, peraí, deixa ele aqui embaixo, depois nós pegamos você, nós vamos ver o que temos aqui, esses fios aqui, deixar a caixa aqui de lado, aqui, aqui, temos os fios do console, esse aqui, esse aqui é o AV dele, tá, o fio do vídeo em si, ó, amarelo, o, se não me engano, faz um tempinho que eu não vejo esses cabos, acho que esse aqui é o do áudio, esse aqui é o do vídeo, o ver branco e o vermelho é do áudio, esse aqui, se não me engano, é o do vídeo, a entrada dele, encaixa desse lado aqui, o símbolo do playstation aqui, tá o foco, câmera, aí, dá pra vocês verem, playstation, sony, vocês encaixam assim, o símbolozinho pra cima, vocês ligam o console, vocês ligam o vídeo, aí, aqui, o cabo de fonte, padrão americano, horrível, né, pra gente, padrãozinho de uma, basicão, aí, ó, o fio dele aqui, é fonte normal de playstation, todo playstation tem esse, esse cabo, né, a maior parte deles, tudo de fonte interna, então é sempre assim, aí, vamos fazer, vamos pegar o console aqui, ó, o console em si, bem bonito, bem conservado, entradas pro memory card, dá pra vocês verem aqui, ó, pegar o memory card aqui, ó, memory card, só encaixar ele aqui, encaixou? não, agora encaixou, assim, no console, fica assim, não sei quantos megazit que é o, memory card, deve ser, dá pra ver aqui atrás, dele aqui, vamos virar aqui, dá pra gente ver aqui, será que dá, dá pra ter alguma acumulação aqui, não, não vai ter nada aqui, nada do memory card, mas tá suave, ó, aqui ó, entrada pra serial, só não, acho que deve ser pra colocar jogo, não sei, direto pelo console, talvez, aí aqui, entrada de AV dele, a entrada de fonte do console, vamos girar aqui pra vocês novamente, temos aqui o botão do reset, do console, power, e open, abre suavemente, classicão de playstation, do 1, até, pulando fat, o play 2 fat, pulando logo pro slim, classicão, essa gaveta aqui, todo mundo já conhece, cai a pó direto na lente ali, ó, pra vocês verem a lente do console, aí dentro o drive dele ali, ó, tudo direitinho, ó, vou deixar aqui de lado aqui, Jesus, muita coisa, peraí, primeiro vídeo do canal, né gente, normalmente no ano, estamos voltando aí, vamos voltar com tudo, vou mostrar aqui a comparação, do, um controle do play 2, o, playstation 2 fat, esse aqui, vou só desenrolar o fio aqui, pra vocês poderem, vocês possam ver, com o controle, fazer uma comparação de fio, também tem uma grande diferença, umas coisas antigamente, eram feitas com mais qualidade, ó, aqui ó, um fiozinho, do controle, do PS2, o fat, peraí, deixa eu pegar aqui o fio aqui, é mais fácil, peraí, peraí, ó, aqui basicamente, a ponta é a mesma coisa, só muda aqui, um mais quadrado que o outro, vai dar pra vocês verem, a grossura do fio, aí, vocês conseguem ver o vídeo aqui, aí ó, dá pra vocês verem, ó, a grossura do, do fio aí, bem diferente, de um pro outro, aqui ó, vou pegar o controle, pra vocês verem, não muda muita coisa não, só a cor mesmo, debaixo é a mesma coisa, atrás, também não muda muita coisa não, eu acho que o gatilho do PS2, acho que é um pouco maior, milímetros, não sei, me olhando aqui parece, ela aparenta ser um pouco, mas, é isso galera, esse foi o vídeo, bom, vamos voltar com o canal, tá, eu pretendo voltar, vou pegar uma placa de captura aí, vamos fazer gameplays de consoles, se possível, consoles antigos, como o Play 2, se possível, consoles novos, como eu tô com, eu tenho um Xbox One, fazer gameplay de Rainbow Six, de Forza, de Gears, quem sabe, se vocês quiserem aí, dá um like no canal, deixa o joinha, que ajuda muito, compartilha com seus amigos, vamos voltar aí com tudo, é só esperar aí, a placa de captura vir, que a gente volta, gravar umas gameplays, muito bacana, muito legal, quem sabe, encontro, de carros aí no Forza, Drift, com a galera do meu clube, aí vocês veem aí, deixam sugestões de vídeos aí embaixo, nos comentários aqui, se inscreva no botãozinho vermelho aí, por favor, ajuda muita gente, se você não é inscrito, deixa o like, na comentário aí, pro YouTube, ver que você tá ativo no canal aí, pra ajudar a gente, é isso, tamo voltando, se liga aí, que nós estamos de volta nessa parada.